Desculpe, qual o propósito hoje da nossa empresa? Eu acordo pra vir trabalhar. Por quê? Porque o propósito financeiro, ele pra mim não é o suficiente. É bom, mas não é o suficiente. Eu vou acordar, vou trabalhar pra pagar minhas contas. Isso não é saudável pra ninguém. Isso não é saudável. Isso destrói, inclusive, a vida de muita gente que não percebe que tá destruindo a sua vida porque nós somos maiores do que simplesmente pagadores de conta. Nós viemos à terra pra fazer algo. Você tem que ter um propósito? Você tem que acordar animado? E eu acordava muito animado, dormindo muito pouco. Então eu senti que havia se perdido o propósito. Então a empresa perdeu a alma. Quando perde o propósito, perde a alma. Perde a conexão com a alma.